É com certeza ele é bom, ele tem um outro marronzinho, ele tem o que pegar ali na flor, ele está em cima, só no praia. O que é isso? Que sorte! Que sorte! Que sorte! Que sorte! Que sorte! Levantou e voltou para cima, mas agora foi fora. Não foi para o outro lado.